Quais são as raças de gatos mais companheiros? Quando as pessoas pensam em um animal para companhia logo pensam em um cachorro. Mas você sabia que os gatos são excelentes animais de companhia também? Isso mesmo, a diferença é que eles têm um jeitinho próprio e especial de demonstrarem isso que só os tutores mais experientes percebem. Algumas raças demonstram esse companheirismo de uma forma mais clara para todos e nesse vídeo vou te contar quais são elas. Persa Ninguém tem dúvidas de que eles são os peludos mais dóceis que existem, certamente eles lideram a lista dos mais carinhosos também. Adora interagir e se comunicar com o tutor. Hagol Conhecido como o gato cachorro. Adora atenção e não suporta ficar sozinho. Vai seguir o tutor pela casa. Alguns consideram ele um pouco carente, mas vamos falar a verdade. Essa bolinha de pelos ama ser abraçada e todo tutor de gatos ama abraçar um peludinho desses. Se ameis. Certamente o mais fiel de todos os gatos. Muito inteligente e atento a todos os perigos. Ama caçar um inseto que esteja ameaçando o seu tutor, mesmo que o tutor nem tenha visto o inseto ou tenha se sentido ameaçado por ele. Extremamente protetor, está pronto para lhe escoltar em todos os lugares. Birmanês É uma raça que tem em sua origem o gato siamês, então todas as características que fazem dos siamês companheiros podem ser repassadas para eles. No entanto, com uma pitadinha de ciúmes. Esse peludo tem dificuldade de dividir o seu tutor. Bombain Carinhoso e dócil ama todas as pessoas e animais. Brincalhão Não se surpreenda se ele começar a atirar a bolinha para o seu cachorro busca. Esse peludo é esperto e aprende por imitação. Meme com Esse gigante gentil é dócil e fiel à sua família. Não nega um carinho e sabe como retribuir ao tutor. Gosta muito de crianças. Gato sem raça definida Aqui no Brasil temos muita sorte que o siamês é muito popular. Os gatos sem raça definida ou vira-latas, comumente tem algum antepassado siamês e por isso a maioria deles é amorosa como siamês. Agora que você já sabe quais são os peludinhos mais companheiros, compartilha a informação e vamos ter gatos mais felizes. Não nega um boi